Hoje eu trago pra você um dos vídeos mais satisfatórios que você vai ver sobre serpentes de toda a sua vida. Uma sucuria amarela serpenteando pelas areias da praia. E olha, é bonito de ver pra caramba. Dá pra ver ali ela deslizando nesse movimento, que a gente chama de serpentear. As serpentes têm vários tipos de movimento, dentre elas o caterpillar, e esse que você tá vendo aí, que dá essa sensação maravilhosa do serpentear. E nota que ela vai caindo ali, a arinha do lado do outro. Essa é a sucuria amarela, Eonectis noteus. Ela tem uma mancha única nas costas e um pouco amarelado. Assim dá pra diferenciar ela da outra sucuria, que é a maior sucuria de todas, a sucuria verde. Então a sucuria amarela é a segunda maior sucuria e se alimenta de presas um pouco menores, tá? Mas em proporção se alimenta de presas menores ainda. Ela é linda, né? Vai dizer que você não gostaria de ver esse animal ao vivo, passeando pela natureza, pela praia, curtindo a vida. Cara, curtir a vida é apreciar as belezas da natureza. Estar em um local onde a natureza encontra-se inexplorada, pô, bicho, no final das contas, isso não tem preço. Você faz uma viagem e fica com essa lembrança na cabeça, você nem lembra quanto você pagou. Você só vai lembrar depois, e vai esquecer dos mosquitos também, de toda aquela maravilha que a natureza pode te dar quanto ao sentir, porque você vai curtir a água também, curtir tudo, mas também todo aquele visual que nunca sairá da sua cabeça. Então, pra fechar esse vídeo, sucuria amarela, eu, Nectin Junoteus, trazendo pra você o sentimento de estar imerso na natureza.